Essa semana a Móveis Brasil separou um jogo de cozinha que além de ser muito bonito tem como ponto principal a durabilidade. A gente está falando de Bertolini, que é uma marca super conceituada e tem grandes diferenciais. A gente vai começar falando do tamanho da porta, a medida normalmente é bem menor que essa aqui. Essa aqui, 40 por 55. É um produto em aço que garante uma maior durabilidade porque não enferruja. Vou falar o preço para você dessas três peças, R$ 1.295, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Agora tem o opcional para você que é esse balcão aqui e tem também um diferencial. A gaveta, ela é toda em aço, inteirinha em aço, gente. O balcão padrão tem várias opções para você escolher aqui. O preço dele R$ 770, você também pode parcelar em até 10 vezes no cartão. O endereço, 1º de agosto, 640, o telefone 3232-6145. Lembrando que a entrega e a montagem é gratuita em até 48 horas. Móveis Brasil, sempre com você.